Alô, alô, meu banho de cascada! Sabe o Choró? Mi CD gravando do Nauviva, hein? Sucesso do nosso CD! Chama meu bater! Bora, Mi CD! Grava que é sucesso! Tô passeando de onis, tô vendo, hein, Flávio? Tô linda, cê tá na minha vida Rostou quando cê pinta Pra nada conseguindo Cê tá perdendo a linha Cê tá sensacional É dólar pra geral Tá louco, tá louca Dedo na boca e virar Recomeçar É nome de novo, comunicação visual Ó, Mi CD! Joga pra cima, joga pra cima Rostou quando cê piga Caralho a voz cê piga Cê tá perdendo a linha Cê tá sensacional É dólar pra geral É dólar pra geral Tá louca, tá marco Dedo na boca e virar Cê tá perdendo a linha E começa a tremer Quando tudo Tem nova, com ligação visual Eu acertei, Unis! Eu acertei, Unis! E não, minha Cê tá na minha Caso, quando cê piga Dá nada a você Cê tá perdendo Vai! Cê tá sensacional É dólar pra geral Tá louca, tá marco Dedo na boca e em pena Reconte o nisso O Dream pro papai O Dream, 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 Buda O nome dele é Vini Gravação Se arrumiu no banho de cascada, o originão Eu vou ser homem, ser desgrabando tudo Qual é teu nome, ser desgrabando Em nome de novo, em novo, comunicação visual Salão do senhor na batalha, eu visto luxo, todo gol E aí, meninos e meninas Sem mexer andar Joga pra cima, tu então, simão Aonde, ser desgrabando Eu vou, 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 tá As novinhas vêm assim Fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Que o clima dá gostosinho O clima dá gostosinho E é o pit do grave O pandeiro e o cavaquim Devagarinho desce Devagarinho, 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 devagarinho Olha que desce, novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho E desce É no passinho do já já Vem, vem Pra cima, pra cima E aí O nome derrubou � Vem, vem Fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho E é o beat do grave, o pandeiro tava aqui devagarinho Desce, desce, desce novinha Devagarinho, devagarinho, devagarinho Olha aqui, desce novinha, com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho E desce Eu vou convocar as novinhas nesse Fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho E é o beat do grave, o pandeiro tava aqui devagarinho Desce, desce E desce novinha Devagarinho, devagarinho, devagarinho Olha aqui, desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho, desce, desce, desce Olha aqui, desce novinha Olha Flavio Se a balneada é boa de cascato Mas tá pro Brasil original O nome dele é o MCD Oferecimento e moda, comunicação visual O MCD, eles gravando tudo ao vivo Foi Devagarinho Sucesso Pra cima vai Samarigastão, tá menino, vem Paredão zangado Cabe tá batendo Pédio tá no talo Conectada doendo Pegue a metralhadora As que comandam Vá As que comandam As que comandam Vá Acelerou As que comandam As que comandam As que comandam Vá lutar Joga pra cima E vem A rocha Menino Vá O nome dele é o MCD Escavando tudo Vem Paredão zangado Cabe tá batendo Pédio tá no talo Conectada doendo Ele tá zangado Tá querendo falar Já tá todo armado Tá pronto pra te Você tá muito site, hein Pega a metralhadora P aim Tratatatata As que comandam Vá lutar Se comandam Vá lutar Acelerou Tratatatatatata Sassá já vai lutar Põe fora Tratatatata As que comandam Vá lutar Joga pra cima e vem Assim, Sassá na rocha Meu nome de Lava Jato, no Rafa, três pessoas, acessórios Para acessar o homem da construção civil E parem tão sangrado, que grave tá batendo É de um tal no tal, o leito tá doendo Ele tá sangrado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra tirar É que a metralhadora Assim comando agora Para abrindo E tá, 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 tá As que eu mando a volta Vai, Sassá, vai E tá, 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 tá E o Sassá já vai no dar E tá, 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 tá As que eu mando a volta Isso é meu Jato Para Camila, para Tiago, lanche no Guti Coroão do Dois da Rua Amazonas Vem, você mexeu, tá diretamente no Maricacho Carta, menino Para Bebinho, para Flavinho Meu gerente, esse é o Moral Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Deu tudo errado Deixa eu te contar Eu não tirei minha, meus amigos, não Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo E não deu certo não É melhor mexer comigo É tudo o que com o coração Pode adivinhar Meus amigos, eu odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Meus amigos, eu odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô soltente de novo Meus amigos, eu odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô soltente de novo Amigos, agora que eu vi vocês Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Deu tudo errado Deixa eu te contar Eu não tirei minha, meus amigos, não Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo E não deu certo não É melhor mexer comigo É tudo o que com o coração Meus amigos, eu odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Meus amigos, eu odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô soltente de novo Eu sabe que eu sou odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô soltente de novo Meus amigos, eu odeio Eu tava ficando doido Bora, bebê Ô, bebê Que eu amar, tá difícil Ai, pra mim, meu chão, não Tem aí, dia 13 e abriu Gravação do nosso Mais um DVD Aqui no Banho de Gascado Original Eita, lapada Eu passei no Sassana Constituição Civil O mundo da volta Se olha eu em cima De novo apaixonado Mas agora pela vida Aqueles seus presos Se deu o brinqueira Jura de queixa Se desabem Eu sou teiro renovado Tim, 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 tim O brinço é ela Tim, 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 tim Que não me ligou Tim, 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 tim E deixou solteiro O sopro de amor Tim, 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 tim O brinço é ela Tim, tim, tim Quem não me ligou Tim, tim, tim E deixou solteiro O sopro de amor Rega o nítio Repara sua doce Cal na garrafa Usa o som de virote Repara, repara Vindo, vindo Virou, virou Me cedei Tim, tim, tim O brinço é ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim E deixou solteiro O sopro de amor Tim, tim, tim O brinço é ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim E deixou solteiro O sopro de amor Se é meu chão, nove, um no banho de gasqueta Vinte e três de abril Nosso mais novo deverão Alvinte e sereza O mundo dá volta, se olha eu no cima De novo apaixonado, mas agora pela vida Aquele seu preço rendeu, nem queira Jura de caixa, se desamém, de solteiro renova Ti, 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 um brinde na ela Ti, 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 ela que não me ligou Ti, 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 e deixou solteiro O sombro de amor Ti, 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 um brinde na ela Ti, 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 e não me ligou Ti, 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 e deixou solteiro O sombro de amor O nome dele é Sassá na Construção Civil Eu passei a nova incendiação E nova comunicação visual 23 de abril Travação do nosso mais novo DVD O Maio de Cascada O nome dele é o MCD gravando tudo A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apoio, ela chora Sempre rolou um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorrão Eu a pronta, ela perdoa E nessa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Eu a mora, filho Ai E nessa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Dia 3 de abril A gravação do nosso DVD Aqui no Maio de Cascada Todo mundo convidado, hein Joga pra cima, tu então E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apoio, ela chora Sempre rolou um ADR Falando da minha vida Gente, sem ele nem bela Vem comigo, vem Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Bora vir, né? Se apaixonou E eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo E nessa história ela é Tu, 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 tu E nessa história ela é a dama Eu sou o vagabundo E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apoio, ela chora Sempre rolou um ADR Bora, Brenex Bora, Delma Fã clube aqui com safadão Vem que vem Mas eu não vivo sem você E você não vive Ela me conheceu cachorro Bora, Matheus Ponto no tijolo É nóis, hein? E eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando E nessa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Eu a pronta, ela perdoa E nessa história ela é a dama Bora, Lani Matéria e Arte Construção Estouro no Brasil E nessa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Você é meu show, meu vivo Aqui no Balneário Banigascado Mais top do Brasil Olha essa história Construção civil Sempre, sempre, sempre vai O nome dele é O Bicelê Gravando tudo E aí, Delícia E vem, Guilherme Joga a mão pra cima e grita Vai, vai, vai Tu, 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 pá Você é meu show, meu vivo Bora, Sassá Bora, Sassá E já preparei, não aconteceu Reservei o camarote Peguei meu carro Que vou sair Saí de Amarok Jovei a rovinha E o novinho Chovei para zoar Preparo o Red Bull E o Litru E já preparei, não aconteceu Reservei o camarote Isso aqui é mentira, né? Olha esse homem para zoar Preparo o Red Bull Tu, 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 tu E senta aqui E no colinho Vai Você tá aqui Você tá aqui E senta novinha Você tá aqui Ei, ei Você tá, senta, senta O nome dele é o Bicelê Sandrinho, C.E.D. E senta aqui E no colinho do papai Vai sentando Minha novinha Pra cima, legal O nome dele é Jaja Coz do Tão Filminha Vai, Sassá Deixa dói E já preparei, não aconteceu Reservei o camarote Peguei meu carro Que vou sair Chamei a lourinha Chamei para zoar Preparo o Red Bull E um litro de Onipah Já preparei Não tô de cem Eu também O camarote Peguei meu carro Que vou sair Convanecimento Vai sentando Vai sentando Delícia Gilani Simbora Isso é meu show da menina Vem Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Vai, vai, vai Ela gosta muito de viagem Pode ficar, tem que me beija Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Pouca voz de qualquer conversinha O coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não custa aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai estar sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Quando a passada do dia É o prazer do dia Amiga, só se for A vida solteira minha parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai estar sozinha Porque toda loura tem sua morena Toda loura tem sua morena Isso todo mundo quer Isso todo mundo quer Manda pra só Outro dia É a frase do dia Amiga parceira Faceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Parceria Parceria Ela mexe com a bunda, é o som do solinho Ela mexe com a bunda, é o som do solinho Ela mexe com a bunda, é o som do solinho Ela mexe com a bunda, é o som do solinho Ela mexe com a bunda, é o som do solinho E todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta de lançamento Meu chato que tá lançando a mais nova sensação Estourada na balada e também Ela mexe com a bunda, é o som do solinho Ela mexe com a bunda, é o som do solinho Ela mexe com a bunda, é o som do solinho O nome dela já já nas teclas, Espanha Agora é Jui Pajé Jui Hulk Agora é Jui Hulk Jui Hulk Jui Hulk Jui Hulk Jui Hulk Hoje estou virado, que hoje estou preparado Vamos rever a rocha um paredão Que hoje a mulherada quer dizer até o chão Chão, chão, você não é o chão Com a mão do paredão Chão, chão, você não é o chão A mulherada quer dizer até o chão Fala aqui chão, Ana Paula Chão, chão, com a mão do paredão Chão, chão, você não é o chão Chão, abraço e vamos ao meu chão O nome dele é o Mince Neves E nova comunicação visual 23 de abril, gravação nosso Mais um prazer Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de cor A janela até o sol Vai, Sassá O nome dele é Sassá Vamos ver que hoje eu tô Pois não Que hoje estou preparado Vamos rever a rocha um paredão Que hoje o nome é Sassá Que hoje a mulherada quer dizer até o chão Chão, chão, você não é o chão Chão, chão, com a mão vai filha Chão, chão, você não é o chão A mulherada quer dizer até o chão Anaguichão Assim, minha lourinha Chão, chão, com a mão do paredão Chão, chão Sem nada Assim, minha loura Vai, meu chão Chão, 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 chão Eu mando ver Opa O nome dele é Sassá Da corção civil Célvio do Banho de Gascada Original, Barão de Cedas Em nome de Nova Bisbal E Nova Comunicação Bisbal Dia 3 de abril Gravação do nosso Mais um deveria aqui no Banho de Gascada Coletória do Banho de Cedas Chão, meu chão, meu chão Chão, meu chão Chão, meu chão, meu chão Chão, meu chão, meu chão Olha eu aí no meio da galera Curtindo e bebendo com a mulherada Sou Daniel E daqui pra frente agora é só brindar Joga a mão se alguém tá feliz e diz Que eu parei de beber No copo, no copo, no copo Agora é na garrafa A boca é na garrafa Vibra comemorar Eu parei de beber No copo Agora é na garrafa A boca é na garrafa Vibra comemorar Parei de beber No copo, no copo, no copo Agora é na garrafa A boca é na garrafa Vai Eu parei de beber No copo É na garrafa Boca é na garrafa Olha eu aí no tiro e bebendo com a mulherada Surtenta de novo E daqui pra frente agora sombrina Soca a mão se alguém tá feliz e diz Eu parei de beber Um copo, um copo, um copo Agora é na garrafa A boca na garrafa Vim pra comemorar Eu parei de beber Um copo, agora é na garrafa A boca na garrafa Vim pra comemorar Eu parei de beber Um copo, um copo, um copo Agora é na garrafa A boca na garrafa Vim pra comemorar Eu parei de beber Um copo, agora é na garrafa Joga pra cima, joga pra cima e vem Cê é meu chanó, é Bertano Novo do Negão Coletando o homem de excelência E nova comunicação, Bisbal Dia 3 de abril, gravação Do nosso mais novo DVD Aqui no Mãe de Casiata O original Bora, vindo em gravações Eu parei de ver, vai aparecer Que coisa boa O cheiro no coração da rapaziada Da Inova Comunicação Visual Vai meu Tuitão O nome dele é o MCD Gravando tudo É a coletânea nova do homem Inova Comunicação Visual O nome é o MCD Olha que você tá sofrendo Porque ele não te ama Ele nos barilho enchendo A cara de cana Eu já passei por isso Tá esperando o quê? Passar o mesmo que ele fez com você E vem a cá, e vem a cá, e vem a cá E passa o seu brininho E deixa eu te beijar E vem a cá, você é muito em cima E vamos lá pra casa Vou te consolar E vem a cá, e vem a cá Bora, Matheus Ponto do tijolo E vem a cá, e vem a cá, e vem a cá E vamos lá pra casa Vou te consolar Ele já ficou com as suas amigas Repara de ser besta Acorda Bora, equipe, nós que tá Vai, 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 vai E vem a cá, e vem a cá, e vem a cá E passa o seu brininho E deixa eu te beijar Cadê o Bael? Bael, som Vai, é um salde E vem a cá, e vem a cá, e vem a cá E passa o brininho E deixa eu te beijar Vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa hoje, minha novinha Vamos Oferecimento Lanche no Castelo, no São Jorge Valeu, Breno, hein Oferecimento Fuga de Luna Lágrima e mais Desejado no Bracinho Olha aqui, você tá sofrendo Porque eu não te amo E nos pariu enchendo A cara de cana Eu já passei por isso Tá esperando o quê? Passar o mesmo que ele fez com você Vem, vem Vem a cá, vem a cá Olha aqui O nome dele é Angio, Angio E vem a cá, até doida Angio, Angio E vem a cá, e Ei, Angio Vem a cá, vem E vem a cá, e vem a cá Olha aqui, ele já ficou com as suas amigas Para de ser besta Acorda pra vida Eu sou o remédio pro seu coração Faça bem gostoso Faça bem gostoso com o quinto safado E vem aqui, é E passa na hora Bota aqui, bota aqui E vem a cá, e vem a cá E vamos lá pra casa Vou te consolar E vem a cá, e vem a cá, e vem a cá O nome dele é Almecer E vem a cá, e vem a cá 10 reais, 10 reais o copo do meu xodó Tu quer 5? 5 Vá, Matheus Ponto no tijolo Atenção galera Copo do meu xodó Promoção 10 reais, hein Chegando mais um aí Maldade Menino, eu vou te pegar na maldade Depois que eu te... Você vai ficar louco Levante o copo Quem já tá bebo Gói, gói Quem tem dinheiro Quem quer gastar Tu, 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 tu Levante o copo Quem tá mamado Tá estourado Quem quer E o que? Hoje eu tô pro crime Diz aí Eu vou te levar No meu carro Eu vou Sassá Da construção civil Hoje eu tô pro crime Crime de amor Vou te levar No meu carro Eu vou Vou te levar Olha que eu vou na frente Tô bem atrás Cuidado que o povo Fala demais Pra não dar P.O. pra mim E pra não dar Bora, Matheus Olha que eu tô na viatura Eu tô te esperando Deixei minha novinha Só passando o plano E por que tá demorando? E por que? Tu é só migué Tu é só migué Tu é reta, reta Mas na hora Tá no pé Venha cá, mulher É tudo de novo Por que? Pois eu tô pro crime Diz aí Eu vou te levar No meu carro Eu vou Vou te levar Pois eu tô pro crime Crime de amor Eu vou te levar No meu carro Eu vou Vou te levar, hein? Olha o jeito que eu tô Olha o jeito que eu tô Chapado Largado Perdi um monte de casa Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô muito ruim Tô ruim Tô ruim Joga pra cima Tu então Vai 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 Não tô valendo nada Eu vou fugir pra rua Não volto mais pra casa Partiu Partiu Simbora, bora, bora Beber Bora amanhecer Até o sol nascer Bora ficar doidão Olha o jeito que eu tô Olha o jeito Chapado Chapado Perdi um monte de casa Caralho Domigueiro Vai pra onde, Domigueiro? Tô ruim Vai Chaça Fua 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 Olha o jeito que eu tô Olha o jeito que eu tô Fazado Caralho Perdi um monte de casa Tô ruim Escolhe É bom Escolhe Tô ruim Obrigado Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô ruim Cadê o cabeção? Isso é meu chorão vivo Olha o copo Recalcada Mão amada Vai morrer com inveja Vai morrer com inveja De mim Recalcada Não amada Vai morrer com inveja E quando sai de salto E quando sai de salto E quando sai de salto E a minha mão, não tem medo Querendo cagar-me Querendo roubar de mim Recalcada Mão amada Tô ali Tô inveja de mim Recalcada Recalcada Não amada Vai morrer com inveja Olha só, só, só Copo da banda, meu xodó, apenas dez reais E recalcada Mal amada Vai morrer com inveja De mim Recalcada Mal amada Vai morrer com inveja Quando sai de sua pista Já vem olhando no outro dia comentando Até meu povo e elas ficam paquerando Esse bom fico tutando E recalcada Mal amada Vai morrer com inveja De mim Recalcada Mal amada Vai morrer com inveja De mim E o nome de E9 E nova comunicação visual Para o meu CD se gravando tudo ao vivo Diretamente do Bode Gascata Meninos se agachando ao vivo E dia 3, dia 3 de abril A gravação do nosso mais novo CD Aqui no Bode Gascata E a galera da rodinha E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando Te valorizando Você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando Você indo até o chão Não chora Ele não merece Já, já, já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é uma linda e bem melhor E vai pra frente no espelho Trabalhando o cabelo Traz uma maquiagem Bota essa reputinha Simplesmente nada Hoje a noite é nossa Arretada Vamos, vamos, rodada Fica piradinha E dança A noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha De valorizando O Sassá vai até o chão Os copos De reais De reais O quatro de É tudo bem De valorizando Você indo até o chão O nome dele é O Missal DS Gravando tudo ao vivo Direto é metido Bora em cascata Salve o Sassá Não chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é E vai ficar na pior Não chora Ele não é nada É nada, minha filha Simplesmente nada De Zitana E vai pra frente Do espelho Não calma o cabelo Mas um bom maquiagem Bota essa reputinha Bora, Breno Vendo produções Vamos descer na balada Vamos a uma rodada Tá todo mundo Espaldado A noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha E te valorizando Você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha E te valorizando Você indo até o chão O nome de Lanchiro Guti Do Coroado 2 Da Rua Amazonas Para a Tia Para a Camila Ótica de beijo Atendimento de coração Bora, Neto Meu gerente O nome dele é Sassá Sassá O homem da construção civil Amém do Matheus Cinco copos O outro de jogo Ótica de beijo Salve no banho de cascada Maravilha Pessoal aqui do Matheus Esse é o cara Esse é o pro tijolo Vamos comprar lá Essa mulher é exportada A vida é minha Eu não quero nem saber Abre, abre Abre o portão Aumenta o som Aí renasce Mas hoje é Abre, abre Abre o portão A gente curte mesmo Junto com a mulher Abre, abre o banco Aumenta o som Aí renasce Mas hoje é Abre, abre o portão A gente curte mesmo Junto com a mulher Você é meu chão Não viu No banho de cascinha Original Almeida, cedeza Mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na barra E se dá 100% lá na mão Eu bebo, eu bebo Sando com um litro O carro é meu Mas quem me dirige É meu amigo Mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na barra Cê tá 100% lá na mão Eu bebo, eu bebo Sando com um litro O carro é meu Mas quem me dirige É meu amigo A gente sai É pra beber Seu trabalho Seu trabalho é pra beber Que solteiro é pra beber A vida é minha A vida é minha Eu não quero nem saber A gente sai É pra beber Seu trabalho Fiquei solteiro É pra beber A vida é pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber Abre, abre Abre o portão A lenção A enredece Mas onde é Abre, abre Abre o portão A gente curte Novo e cê nesse Em nova Comunicação Visual Mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na barra Cê tá 100% lá na mão Eu bebo, eu bebo Só no gol O carro é meu Mas quem me dirige É meu amigo Mas o fim de semana A gente tá no meio Soltou na barra Cê tá 100% lá na mão Eu bebo, eu bebo São Paulo Rodrigo O carro é meu Mas quem me dirige É meu amigo A gente sai É pra beber Seu trabalho Fiquei solteiro É pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber A gente sai É pra beber Seu trabalho Fiquei solteiro É pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber Abre, abre Abre o portão Aumenta o som aí Nesse mais um A gente sai Abre, abre Abre o portão A gente curte Juntou Uma mulher A desse A, 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 a Aumenta o som aí Nesse mais um Abre, abre o portão Bora Rodrigo Sanz E joga a mão no céu Eu abro a porta E puxo a cadeira Do chantal A luz diversa Ela se apaixona Eu mando flores Chocolate Sem cartão O meu problema Sempre foi ter Grande coração Ligo no outro dia No estilo No rua Do meu bem E meu amor É domingo de manhã Você é abranhando A saudade Do seu beijo Trago todas iguais Esse é o meu Deus Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Homem de nove por cento Anjo vermelho A de nenhum por cento É vagabundo Aquele para que Safada e ela gosta Tô namorando Olha quem tá aí De nenhum por cento Anjo vermelho Você dá vagabundo Aquele para que Safada e ela gosta Sou um por cento Saindo a saudade O meu Deus Vai ligar as cartas Dia 3 de abril Vem aí Nossa mais Lá pra ver Eu abro a porta Puxo a cadeira Do jantar A luz diversa Ela se apaixonar Eu moro Tô de chocolate Sem cartão O meu problema Sempre foi ter Grande coração Ligo no outro dia No estilo No rua É domingo de manhã É glória O seu nariz O seu beijo A todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando Todo mundo 99% Anjo vermelho Aquele um por cento É vagabundo Aquele um por cento É vagabundo Safada e ela gosta Tô namorando Todo mundo 99% Anjo vermelho Aquele um por cento É vagabundo Aquele um por cento É vagabundo Safada e ela gosta Eu sou um por cento O meu defeito Se é meu xandóvel No banho das cargas Original O nome dele é o miss Anês E nova com ligação visual Luxus.com A marca que me veste Se é meu xandóvel No banho das cargas O nome dele é o miss Anês O nome dele é o miss Anês Se é meu xandóvel É bem casqueta Mas tá bem no Brasil Vamos se mora No meu apartamento Alguém bateu na porta Que toque, que toque Alguém bateu na porta Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Quem é? Sou eu Eu quem? O amor da sua vida Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Deixa de mentira O amor da minha vida Nossa Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Deixa de mentira Cerveja não fala O amor da minha vida É uma cerveja gelada Você é meu xandóvel no forró Olha no meu apartamento Alguém bateu na porta Toque, toque, toque Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Quem é? Sou eu Eu quem? O amor da sua vida Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala O amor da minha vida É uma cerveja gelada Deixa de mentira Cerveja não fala Ei Até que fim Se é meu xandóvel vivo Salve pouco, hein O crescimento inova Comunicação visual O nome dele é o BCD Bora, equipe Nós que tá Nós que tá Ui Atenção, senhores corno Vai começar Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma flor Não leva pro cinema Deixa voltar no amor Aí vem um ricardão Carinho de opressão Marido, ele é o quê? Ele é boi Ele é boi E é boi Ele não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Não fala do seu dia Vem como ela está Aí vem um ricardão Carinho de opressão Marido, ele é o quê? É boi E é boi E é boi E é boi Bora, sassada Construção civil O estouro do Brasil Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma flor Leva pro cinema Deixa voltar no amor Aí vem um ricardão Carinho de opressão Marido, ele é o quê? É boi E é boi E é boi Cadê a voz, sassada? É boi Eu não, vou boi Não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Não fala do seu dia Vem como ela está Aí vem um ricardão Vai, manhinha, vai E é boi Bora, maico Equipe cadelagem Forrozeiros, botuconas Forrozeiros, pips É boi É boi É boi E é boi 1, 2, 3, sim 1, 2, 3, sim Vai, 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 vai É a música do sassá Vai, sassá 1, 2, 3, sim Eu tava na esquina Eu vi uma semia Em cima do campo de carro Eu vi um magasino Ele é patinha, ele é patinha Dona Dino Olha na hora Vai, 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 vai Vai estourar de novo O chameguinho dos carros Era um negócio bom Pega, pega Rala, rala E tome, tome, amor É narizinho Narizinho Faz carinho Olha na hora 1, 2, 3, sim OU, 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 OU OU, 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 OU Eita galera forrozeiro Eu tava na esquina, eu vi uma ceninha Em cima do capô de carro eu vi uma gatinha Ele é patinha, ele é patinha, danadinha Olha na hora do bimbo, play, play, play Au, 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 au O seu meguinho dos carros era um negócio bom Pega, pega, rala, rala e toma e toma a boca É narizinho, narizinho, faz carinho na via Olha na hora, play, 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 play É dia 3 de abril, a gravação do nosso DVD É aqui no Banho de Gascata E tá todo mundo convidado, hein Daqui a pouquinho tem forró ideal Triple X e ostentação do forró E o baby é meu papai, tá? Oi Bora, Mariane Simbora Esse é o beijador O nome dele é Almíceres Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom Ai papi, isso é milouca Vamos aceitar Agora a boca Deixa ela se saltar Enquanto os meninos começam a delirar Assim Ai papi, isso é milouca Vamos aceitar Agora a boca Deixa ela se saltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crente, eu tô suave, tô amendo e pode parar Ele bem chato, eu tô com a data, tá botando a corneta pra gritar Eu tô louca, eu tô crente, eu tô suave, tô amendo e pode parar Ele bem chato, tá com a nota, tá botando a correnta pra lutar Ai papi, que semi-louca, mamacita, água na boca Ai papi, que semi-louca, mamacita, água na boca Olha só minha gente, vem aí, dia 3 de abril A gravação do nosso mais novo DVD aqui no Bode Cascada Olha, a mina louca tá doçando Ela não tá me aí, pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão, que tinha a mirada O fã que agora nesse fã que é tom A mina louca tá doçando Ela não tá me aí, pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão, que tinha a mirada O fã que agora nesse fã que é tom Ai papi, que semi-louca, mamacita, água na boca Deixa ela se soltar, enquanto os meninos começam a delirar Assim, ai papi, que semi-louca, mamacita, água na boca Deixa ela se soltar, enquanto os meninos começam a delirar Pra sassar Eu tô louca, eu tô crente, tô suave, eu tô à mesa pra espar Sassar Tá botando uma corrida pra gritar Eu tô louca, eu tô crente, tô suave, eu tô à mesa pra espar Sassar Tá botando uma corrida pra gritar Tá botando uma corrida Música Música Essa coisa boa O nome dele é Almir Cedes, gravando tudo ao vivo Meu xodó diretamente do Bani Cascata Almir Cedes, grava aí, essa vai pra sua coletânea Momento da Rueteira Vai, Bis Marques Vai estourar ele Juntos a falar com o som civil Alves Alves Depois que você foi embora Solidário Trouxe outra boa Bota Jonathan Me chama E já tentei sair, tentei fingir Eu consegui, eu já Não tenho paz E até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada Que disfarça essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar? Pra minha... Quem sabe canta comigo, ó! Quem sabe canta comigo Que tal? Saudades sua E dia nublado Vento gelado Noites sem lua E vida vacia E noites sem sono O amor dono Eu não aguento Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perder Tem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta me lhe opor Pra dizer que meu marido quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontro E que passe a servir do que hoje é só nosso sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te abraço E aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei E que se acabe o segredo E que se acabe o segredo E que você vai gostar E que se acabe o segredo E que se acabe o segredo E que se acabe o segredo E aí você Toma na vela Fala aí Que voltou a sorrir Porque dá o ser Faz ela ser perdido Que erudou Que ainda dava comigo E que eu sempre fui um cara chato E não sabe como estava do meu lado Que a gente foi no matéon E se eu não conto E se eu não conto E que você me amou conto E se eu não conto E se eu não conto Que ainda chora escondido E se eu não conto E se eu não conto Que veio pra voltar comigo E se eu não conto Que a gente foi no matéon E se eu não conto E se eu não conto E que você me amou conto E se eu não conto E se eu não conto Que ainda chora escondida E veio pra voltar comigo E se eu não conto E se eu não conto O nome dela é Mariane Marinho Sucesso apaixonado Gostei de te procurar Te bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem Eu te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Como incomodava antes Do primeiro dia Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Como incomodava antes Do primeiro dia Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Pronto, agora eu tô sarada O nome dele é Almi Cades Gravando o beijão doze, ela também tira o banho de cascata O colecionador de um homem O nome dela é Mariana Marinho É nó, minha filha Célvio no banho de cascata Eu sei de te procurar Te manter do seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Não dei mensagem de ninguém Pra reviver a nossa história Se não quis me preocupar Eu me mando embora Se não é tempo, tempo, tempo vai mudando Coração vai melhorando Me vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Tonto como incomoda a morte nos trimestias Se não é tempo, tempo, tempo vai mudar Coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Não incomoda a morte Eu quero ouvir você Não Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais E você vai se arrepender Te bater a porta na minha cara Quando eu te vou ver Agora eu me curei Agora eu me curei Hombre se desce Eu me curei Oh, maravilha Daqui a pouquinho tem forró ideal Pra mostrar a coxinha, hein? Aqui no palco você ainda encontra Copo da banda personal personalizados Tem só esse agora, viu? Apenas 10 reais Breno falou que ia embora já, Breno? Esse Breno Sei não, Breno Fala, meu querido Fala, meu querido Fala, meu querido É nóis Fala assim, ó O nome dele é o Miseré Gravando do Não Vivo Um de repente chega Diz que quer voltar Que sofreu cada segundo sem ganhar Lembra os detalhes da nossa paixão Só não lembra que acabou Com a minha vida Olha e pedindo outra chance Me implora Finge tanto sofrimento Cada chora Acho que alguém pisou Seu coração Que agora vem chorando Arrependida Olha a cara dela E quer meu perdão Meu coração Mas só que não já Olha a cara dela E quer meu perdão Meu coração Eu mais só que não Olha o que eu vou te dizer Tu não era sofrer Não era sofrer Olha aí Tá bem Uh Olha o que eu vou te dizer Tu não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Só fez quebrar a cara E vem pra me sofrer e ser Uh Chegou Chegou Com a minha vida Olha e pedindo outra chance Me implora Finge tanto sofrimento Que até chora Acho que alguém pisou Seu coração Que agora vem chorando Que agora vem chorando Arrependida Que cara lisa Olha a cara dela E quer meu perdão Olha a cara dela Que é meu perdão Eu mais só que não Olha o que eu vou te dizer Morelone Mas matéria de condição estourada E tu não era sofrer E tu não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Só fez quebrar a cara E vem pra me sofrer e ser Daqui a pouquinho de forró ideal Triplo X E ostenta A ação do forró Ostenta Ostenta A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rolou um DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorrão E eu a pronta Ela perdoa E nessa história Ela é a dama Eu a pronta Ela perdoa Delma E nessa história Ela é para a Paula Eu sou vagabundo Só quem tá solteiro Grita eu Oh maravilha Joga pra cima doidão Joga pra cima doidão Uh Ah, ah, ah Oh, oh O nome dele é um bicho Ele é gravando tudo E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rolou um DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ele nem beira Mas eu não vivo sem você E você não Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim Eu a pronta Ela perdoa Vai, vai, vai Apareceu, hein Eu vou Ah, sabia Uh Pegou A gente briga e separa A gente separa e volta Ei, Brian Quem é, Brian? Ah, é Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Mas eu não vivo Eu a pronta Ela perdoa Eu vou Vou engolir o encinto Daqui pra lá Eu vou pegando Todo mundo nessa história E eu a pronta Ela perdoa Eu vou pegando Vai, vai Eu a pronta Ela perdoa Eu vou Olha aí Tá pegando aí, né E aí, bebê Daqui a pouquinho Tem forró ideal Forró ideal E aí, filha Joga a bomba Se me grita Vai, vai Já preparei Nada de cem Reservei o camarote Peguei meu carro Que vou sair Vou sair de Amarok Chamei a Mari Domingueira Chamei para zoar Preparo um Red Bull E um litro de Rodebar Já preparei Nada de cem Reservei o camarote Peguei meu carro Que vou sair Preparo um Red Bull E um litro Vou senta aqui Senta aqui Eu no colinho Vai Vou senta aqui Vou senta aqui Senta Que isso, hein? Vou senta 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 Vou no colinho Eu no papai Senta aqui Vou no colinho Eu no pai Vou senta aqui Senta Você me chamou Cerecimento Lanço do Castelo No São Jorge Lava Jato No Rafa Rua 7 Alvorada 1 E já preparei Não aconteceu Reservei o camarote Peguei meu carro Que vou sair Eu vou sair de Amarok Chamei a Mari Domingueira Chamei para zoar Preparo um Red Bull E um litro de Old Bar Já preparei Não aconteceu Eu bebei o camarote Peguei meu carro Que vou sair Olha só Me para zoar Bora Me cede 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 Senta aqui Senta Eu no colinho Senta aqui Vou no colinho Do papai Vou senta aqui Vou no colinho Do pai Vai sentando Novinha Senta Novinha Vou senta 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 Vai Você tá aqui Vou no colinho Do papai Pra cima Pra cima Esse é meu jornal vivo Do Balneário Levando e Cascada Mais top pro Brasil Receita aqui Receita aqui Bora Mariane Pra as amigas parceiras É sim Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Vem Ela gosta muito de viagem Ela gosta muito de viagem Pode já ter que lembre-se Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi de qualquer conversinha Coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai dar sozinha Porque toda loura tem sua morena E parceira lá de namoradas Isso todo mundo quer Quando a praça outro dia Amiga parceira Só se for amiga Parceira Só se for amiga Amiga Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga Pra já Agora Camila Lancho no culto É dia 3 de abril A gravação do nosso mais novo DVD Aqui no Banho de Cascada Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai dar sozinha Porque toda loura tem sua morena E parceira lá de namoradas Isso todo mundo quer Quando a praça outro dia Que a praça do dia Amiga parceira Só se for Parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Só se for amiga solteira Só se for amiga solteira Não tá Só se for amiga solteira Só se for amiga solteira Só se for amiga solteira Obrigação visual, eu visto o músculo subindo o gol E novinha, cê tá na minha Gosto quando cê fica Da nada você queiga Cê tá perdendo É da sensacional É bola pra geral Tá louco, tá lá Dedo na boca, empina a bunda Recomeça Vai, vai, vai No trico e por papai Trim, treme, 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 túora De nóminha, cê tá na minha Não sou quando cê figa, a nada você giga Cê tá perdendo a linha, cê tá sensacional É bola pra geral, tá louco, tá maminha Dedo na boca, empina a bunda e começa a tremer Ô treme pro papai Ô treme, 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 treme Cê tá perdendo a linha, cê tá perdendo a linha, cê tá perdendo a linha Cê tá perdendo a linha, cê tá perdendo a linha, cê tá perdendo a linha Da condução civil Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha o Sassa Ai, meu Deus Ai, meu Deus E a galera do Flamengo aí Bora, Matheus, meu patrão Obrigado, ei E a galera do Flamengo aí Balneário Banho de Cascata Esse não é pirata É original